Bom, a nossa casa está a ficar com um bom aspecto. E por mim nunca sairíamos. Não é seguro lá fora. Estão sempre a ver-nos. À espera. Os Dissecticons? Não, honrar aquelas câmaras. O quê? Vai-te lixar. Isto é bueda fixe. Seu cromado está bem posto. Mostra-o. E fica-me bem. Fala por ti. Tudo o que as pessoas querem ver de mim é partir coisas. Eu também sou sensível, não sabem? O caso de partir coisas é divertido. Seja como for, ainda temos muito para aprender sobre este planeta. Por isso, vamos ter de aguentar. Acho que o Peral está com problemas a perceber a parte do aguentar. Peral, tens um nanoclique? Estás bem. Por acaso, queres falar? Não. Ah. Sabes, podemos arranjar todo o quarto. Um conteto? Eu gosto deste. Toda esta vida orgânica, esta natureza, recusa-se a ser presa. Que força de espírito. Mas todos são cegos a ela. Estão sempre com pressa para ver, mas nunca param para pensar um pouco daquilo que estão a ver. Esta manhã, vi uma criatura orgânica aproximar-se de outra com uma graça tão calma. Só o Alexx era fusíveis queimados por aqui. Fusíveis... Tipo tu! Olá! Algum bote em casa? O quê? O que é que eu disse? Tchau! Tchau!